O Manifesto Comunista, Karl Marx, Friedrich Engels, Editorial Boa em Tempo, edição 2010. O Manifesto Comunista de 1848, segundo Harold Lask, páginas 199 a 230, pontos 5 a 9. A última parte do manifesto faz um resumo da estratégia comunista adequada, tendo em vista a luta que se aproxima. Afirma que os comunistas lutarão pelos interesses imediatos dos trabalhadores, sem perder de vista a necessidade de garantir a emergência do futuro no seu auxílio ao presente. Assim, se na França apoiam os social-democratas, o partido liderado por Ledrun Roland, isso não os impedirá de procurar corrigir as tendências desse partido, tradição ou tradições sem sentido, remanescentes da revolução. Se na Alemanha apoiam a burguesia e sua luta revolucionária contra a monarquia absoluta, contra o feudalismo dos senhores rurais e contra o espírito reacionário de elementos pequeno-burgueses, isso não os impedirá de despertar nos trabalhadores a consciência de que, uma vez realizada a revolução burguesa, terá início a revolução proletária. Segundo Marx e Engels, os comunistas concentram seus esforços na Alemanha, porque nas condições do século XIX, com o proletariado muito mais desenvolvido do que por ocasião das revoluções inglesa e francesa, uma revolução burguesa ali vitoriosa seria o prelúdio imediato de uma revolução proletária. A posição geral deles resume-se em três princípios distintos. Devem apoiar todo o movimento revolucionário contra as condições vigentes, devem fazer da questão da propriedade, isto é, a posse dos meios de produção, o cerne de todo o movimento em que tomem parte, e, finalmente, devem trabalhar pela união e entendimento dos partidos democráticos de todos os países. Sua posição é, pois, inequívoca. Apoiarão sempre os partidos operários, mesmo que não sejam comunistas, não constituindo um partido à parte. Mesmo que tal partido possua um programa inadequado, seu caráter proletário o torna um instrumento útil ao exercício da influência comunista. Quando apoiam partidos não proletários, como o de Ledrun Roland, fazem-no, porque possibilitam aos trabalhadores, primeiro, uma atuação maior na política e, segundo, grandes reformas sociais. A posição do Manifesto na Alemanha pede uma análise mais elaborada. Diz claramente que a Alemanha está às vésperas de uma revolução burguesa, cujos defensores devem ser apoiados, já que sua vitória será o prelúdio de uma revolução proletária. Deve-se equiparar essa afirmação à opinião dos próprios Marx e Engels no Congresso Comunista de Londres, poucas semanas antes da redação do Manifesto, de que o antagonismo entre a burguesia e os trabalhadores é maior na Inglaterra. Consequência óbvia da ideia de que tinha um ducatismo, do que em qualquer outro país. Deve-se compará-la também, como observou Charles Engler, em seu notável comentário sobre o Manifesto, nota 25, Le Manifeste Comunista, Introduction Historic et Comentaires, Paris, 1901, p. 204, com um trecho do artigo de Marx sobre a filosofia hegeliana do direito, publicado em 1844, no qual ele afirma que a Alemanha não poderia mais realizar uma revolução parcial, uma vez que a única classe capaz da ação revolucionária era a classe dos puramente declassés. Segundo sua exposição de 1844, essa classe só poderia lutar pelos direitos de toda a humanidade, já que o sofrimento a rebaixara a tal ponto que só assim imporia sua natureza humana. Transformou-se, de acordo com seu ponto de vista, no proletariado, que ao fazer sua revolução inauguraria, suprimindo-se a si mesmo, a sociedade sem classes. A mudança verificada no Manifesto em relação ao artigo de 1844 requer uma simples explicação. Como Angler notou bem, ou muito bem, nos três anos que separam os dois documentos, Marx deixou de ser um verdadeiro socialista, como Grun e Hess, e começou a perceber o significado global do materialismo histórico. Portanto, ele não mais tratou dos trabalhadores alemães conceitualmente, mas concretamente. Compreendeu, em 1847, que eles não poderiam tentar diretamente uma emancipação revolucionária, uma vez que o capitalismo alemão ainda não se desenvolveram o suficiente para transformá-los, em todos os sentidos, num proletariado decidido a libertar-se de suas cadeias pela revolução. Isso foi observado mais tarde por Engels no artigo, ou nos artigos memoráveis, que escreveu para o Tribune de Nova York, em 1861 e 62, nota 26. A Revolução e a Contra-Revolução na Alemanha, publicada em inglês por George Allen e Irwin Ltd. Durante muito tempo, esses artigos foram atribuídos a Marx, publicados pela primeira vez em um livro na Inglaterra, em 1896. Está evidente que Engels consultou Marx amplamente ao escrevê-los. A citação é do primeiro artigo. O movimento da classe trabalhadora em si nunca é independente e nunca possui caráter exclusivamente proletário, até que todos os vários elementos da classe média, especialmente o seu elemento mais progressista, os grandes industriais, tenham conquistado o poder político e adaptado o Estado às suas necessidades. É então que o inevitável conflito entre o empregado e o empregador se tornará iminente e inadiável. A classe trabalhadora não poderá mais ser engambelada com tópicos ilusórios e promessas jamais cumpridas. O grande problema do século XIX, a abolição do proletariado, será finalmente trazido à tona com justiça e em toda sua importância. O fato de Marx e Engels, nos anos imediatamente anteriores a 1848, atribuírem à Alemanha a revolução que esperavam, tem, no meu entender, uma razão pessoal e dois fundamentos históricos. A primeira é que, afinal, eles eram alemães, com a nostalgia do exílio da terra natal. Não se pode deixar de ver em sua correspondência que, apesar do grande interesse por outros países, o interesse pelo desenvolvimento alemão tinha uma intensidade que os colocava em outro plano. Compreenderam, além disso, que o teor revolucionário desaparecera, ao menos por enquanto, do movimento inglês, o que veio a ser provado pela malograda demonstração cartista de 10 de abril de 1848 em Londres, nu ou não apresentando possibilidades de uma mudança vital. Mas, na Alemanha, como Engels escreveu no segundo de seu artigo no Tribune de Nova York, as pessoas ou eram monarquistas constitucionais ou socialistas e comunistas, mais ou menos bem definidos. Com tal disparidade, portanto, era natural contar com a Alemanha em caso de uma eventualidade importante. Com tais elementos, escreveu Engels, cita, A mais leve contrariedade acarretaria uma grande revolução. Enquanto a nobreza superior e os mais antigos funcionários civis e militares eram os únicos sustentáculos seguros do sistema vigente, enquanto a nobreza inferior, as classes comerciantes e as universidades, os professores de todos os graus e até mesmo parte dos escalões inferiores dos burocratas e militares estavam todos unidos contra o governo, enquanto por trás desses encontravam-se as massas camponesas insatisfeitas, assim como os proletários das grandes cidades adeptos, por enquanto, da oposição liberal, mas já murmurando palavras estranhas a respeito de dirigir os acontecimentos por suas próprias mãos. Ao mesmo tempo que a burguesia estava pronta para destruir o governo e os proletários se separavam, por sua vez, para destruir a burguesia. Esse governo continuava obstinadamente num rumo que acabaria por provocar uma coalizão. A Alemanha estava, em princípio de 1848, às vésperas de uma revolução, e essa revolução viria mesmo que a Revolução de Fevereiro na França não a apressasse. Fim da citação. Isso explica o significado especial que o manifesto atribui aos fatos alemães, mas Marx e Engels não os encaravam como fatos isolados e completos em si. Eram apenas parte de uma perspectiva mais vasta na qual o proletariado de um país poderia ser visto empunhando a tocha revolucionária de outro. Aí está por que o manifesto apela para que os trabalhadores de todos os países se unam. A famosa sentença que o conclui não é a fórmula de um rival vazio. Está inerente a todo o manifesto com a expressão da independência de uma classe que, já que a sociedade capitalista arrasta o mundo inteiro consigo, deve agir intencionalmente para agir vitoriosamente. É essa a antecipação do que Marx diria, cerca de 16 anos mais tarde, em seu discurso de abertura da primeira internacional. Conquistar o poder político, declarou em reunião no Salão de Saint-Martin. Nota 27. Obras escolhidas na edição inglesa, volume 2, página 440. Cita. Tornou-se o grande dever da classe trabalhadora, um elemento de sucesso, eles têm. Números. Mas os números só pesam na balança se unidos por combinação e guiados pelo conhecimento. A experiência pensada, ou passada, mostrou que o desprezo pelos laços fraternos que devem existir entre trabalhadores de diversos países, estimulando-os a permanecer firmes lado a lado em todas as suas lutas pela emancipação, será punido com a destruição de seus esforços incoerentes. A emancipação das classes trabalhadoras requer a mútua assistência fraternal. Homens que haviam passado da exaltação ao fracasso em 1848, aí afirmavam mais uma vez a sua convicção de que a combinação imediata do movimento ainda desconexos. Em diferentes países era a condição indispensável da emancipação da classe trabalhadora. Alcançá-la não era um problema local ou nacional, mas social, abrangendo todos os países da sociedade moderna e dependendo para a sua solução do auxílio prático e teórico dos países mais adiantados. Assim, os trabalhadores só restariam a desfazer-se de suas cadeias. O tempo só fez contribuir para a fama do Manifesto Comunista. Ele alcançou não somente a posição notável de clássico, mas também de um clássico que permanece atual perante os conflitos que escondem ou que sacodem todo o século após ter sido escrito. Portanto, tornou-se inevitavelmente matéria para interpretações adversárias. E, não raro, é lido como se seus iminentes autores estivessem ainda a batalhar por uma ou outra das várias escolas do pensamento socialista contemporâneo. Dificilmente constituiria exagero dizer que, sob a liderança do Partido Comunista da Rússia Soviética, tentou-se atribuir fidelidade aos princípios do Manifesto a apenas aqueles que aceitassem a direção de Moscou, argumentando não ter ele qualquer significado fora dos cânones ortodoxos que, primeiro lêem e instalem mais tarde, aplicaram a sua análise. Pode-se ir ainda mais longe e sugerir que os que não aceitam esses cânones são considerados pelos adeptos da escola moscovita com a mesma indignação com que Marx e Engels nutriam pelos verdadeiros socialistas de sua época. Não há dúvida alguma sobre certos pontos. Marx e Engels estavam convencidos de que a vitória do proletariado e o consequente estabelecimento da sociedade sem classe seria normalmente realizado pela revolução violenta. Estavam também convencidos de que somente com a união das classes trabalhadoras nos países mais desenvolvidos poderia a revolução proletária, em qualquer deles, contar com uma consolidação efetiva. Frisavam que a comunicação, que os comunistas, não deveriam formar um partido que se separasse das organizações da massa trabalhadora. Insistiam em que os comunistas, sem perter de vista a decisiva revolução proletária, não deveriam nunca menosprezar a importância do auxílio realizado à realização de vitórias menores e mais imediatas que elevam a posição dos trabalhadores. Estavam prontos a aliar-se com partidos, não operários, se o resultado de tal união fosse estrategicamente progressista. Quando juntos reeditaram o manifesto em 1872, observaram que seus princípios gerais permanecem em seu conjunto válidos até hoje. Não obstante, o próprio manifesto explicar que a aplicação prática de seus princípios dependerá sempre e em toda parte das condições históricas existentes. Em vista disso, afirmam que as medidas revolucionárias propostas em 1848 não se deve atribuir importância demasiada. Achavam também que o grande desenvolvimento industrial verificado a partir do aparecimento do manifesto, assim como a experiência prática da Revolução de Fevereiro e da Comuna de Paris, haviam tornado algumas medidas obsoletas. Acima de tudo, declaravam A Comuna demonstrou especialmente que não basta a classe operária apoderar-se da máquina estatal existente para fazê-la servir a seus próprios fins. Essa última proposição é extraída do famoso ensaio de Marx, A Guerra Civil na França. Nota 28 Calmax, obras escolhidas na edição inglesa, volume 2, p. 494 Durante a vigência da Comuna de Paris, na qual Marx explicou seu significado, remetendo aquele seu admirador ao último capítulo de O XVIII Brumário de Luiz Bonaparte, nota 30, Calmax, obras escolhidas na edição inglesa, volume 2, p. 311, editado no Brasil pela Paz Eterna, em 1974. E na nota 29, conforme o comentário de Lenin, prefácio as cartas de Kugelmann, Londres, 1934, p. 16 e 19. O último capítulo do XVIII Brumário de Luiz Bonaparte, onde poderá ver a minha afirmação de que a próxima etapa da Revolução Francesa não se limitará mais, como antes, apenas em transferir a máquina burocrática com o militar de uma para a outra mão, mas a aniquilará. Nota 31, conforme já citado, p. 405. E isso é essencial a toda a autêntica revolução popular no continente. A vantagem da comuna foi ter sido eleita por sufragio universal, ter mantido uma maioria de trabalhadores ou de dignos representantes da classe trabalhadora, e constituir-se num órgão ativo, não parlamentar, funcionando ao mesmo tempo como executivo e legislativo, sendo seus membros eleitos por períodos curtos sujeitos à derrogação. No seu prefácio à edição de 1891, de A Guerra Civil na França, Engels escrevia que, ultimamente, a pequena burguesia social-democrata se aterrorizou mais uma vez com as palavras ditadura do proletariado. Pois bem, senhores, quereis saber o que se assemelha a essa ditadura? Vide a comuna de Paris, esta foi a ditadura do proletariado. Quase todas essas proposições foram motivo de violento conflito, dos quais o mais conhecido talvez seja o de Lenin e Trotsky, de um lado, e o social-democrata alemão Karl Kautsky, do outro. Rosa Luxemburgo, vítima da revolta do Grupo Operário de 1919, e o líder russo, menchevista Júri Smatov, podem ser considerados como de posição intermediária entre as duas interpretações opostas. É impossível aqui deter-se numa análise detalhada de textos, na qual toda palavra é importante e desempenha função relevante, segundo uma valoração subjetiva de seu papel no contexto geral. Basta examinar os temas gerais da disputa, sugerindo talvez um tanto dogmaticamente os princípios ou os principais resultados desta análise. É evidente que Marx e Engels acreditavam que a maioria das revoluções proletárias só sairia vitoriosa após intensa luta, sendo as únicas exceções possíveis a essa regra a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, talvez a Holanda. Achavam que o momento crítico para a Grã-Bretanha viria quando a Irlanda e a Índia se tornassem independentes, privando-a de uma fonte de exploração que possibilitaria em alto grau dar a seu proletariado um espírito burguês. Estavam confiantes de que, em todos os casos, a chegada da classe trabalhadora ao poder determinaria um período de transição marcado pela ditadura do proletariado. Nenhuma fase tem sido sujeita a tantos erros de interpretação como a ditadura do proletariado. Deve-se frisar que, para Marx e Engels, ela não constituía a antítese da democracia. Para eles, tal antítese era a ditadura da burguesia, que acreditavam existir mesmo quando disfarçada por instituições políticas formalmente democráticas em todos os países nos quais a propriedade dos meios de produção coubesse à classe média. Marx e Engels entendiam, por ditadura do proletariado, uma organização social na qual o poder estatal estivesse nas mãos da classe trabalhadora, mantido com toda a força necessária para impedir que fosse tomado pela classe que anteriormente exercia a autoridade. Acreditavam que os representantes da classe trabalhadora usariam o poder estatal para mudar as relações de produção e reprimir qualquer interferência nessa mudança. Porém, na identificação feita por Marx da Comuna de Paris com a ditadura do proletariado, evidencia-se que ele a concebe baseada no apoio da maioria, utilizando a técnica do sufragio universal e a participação popular no funcionamento da ditadura é garantida pela aceitação dos direitos populares à eleição e à revogação de seus representantes. Além disso, na consideração que Marx tem da Comuna como órgão legislativo e executivo, é óbvio que ele nega a separação de poderes, pretendendo que a ditadura é exercida pelo grupo eleito, segundo a escolha popular, subordinado à opinião pública por meio de direitos de cada constituinte de revogar qualquer representante que tenha escolhido. Certamente foi isso que Marx quis dizer quando escreveu que nada pode ser mais estranho ou comuna do que a negação do sufragio universal por uma investidura hierárquica. Marx também ressalta que a maior parte da classe média de Paris, com a única exceção dos ricos capitalistas, admitiu que era essa a primeira revolução na qual se considerou a classe trabalhadora como a única capaz da iniciativa social. Percebeu que isso garantiu à república a base de instituições democráticas, comparando a paz e a ordem de Paris com a atmosfera terrivelmente repressiva de Versailles, sob o domínio de Thiers. Desse ponto de vista, parece-me óbvio que Marx e Engels não conceberam a ditadura do proletariado como uma ditadura do Partido Comunista sobre o resto da comunidade, ou seja, a centralização do poder estatal nas mãos de um único partido que impusesse pela força sua vontade sobre todos os cidadãos, mesmo os não ligados a ele. É possível que a luta pelo poder estatal se torne tão intensa que o governo não tenha outra alternativa a não ser se declarar o Estado de sítio até consolidar sua autoridade. É lógico também que um governo de trabalhadores de posse do poder estatal possa considerar necessário punir pessoas ou partidos que ameaçam sua segurança, da mesma maneira que o governo britânico precisou assumir medidas drásticas quando se viu ameaçado de invasão em 1940, após a retirada de Dunkerque. Creio ser essa a segunda possibilidade de que cogitavam Marx e Engels. Achavam que a utilização do poder estatal pelos e para os trabalhadores seria uma expansão das forças democráticas, ao invés de uma concentração ou de uma contração. Permitiria que participassem da vida social números muito maiores do que os verificados quando as instituições democráticas operam apenas dentro de um esquema de produção capitalista. Portanto, não poderia ter imaginado um partido comunista atingido ou agindo sob forma de ditadura sobre a classe trabalhadora, negando a todos os outros partidos o direito de participar e de influenciar o exercício do poder. Creio que há outro argumento em favor dessa opinião. O manifesto declara explicitamente que os comunistas são a vanguarda da classe trabalhadora, não são seus chefes, estão na dianteira de um esforço cooperativo pela distribuição da sociedade capitalista, ou pela destruição da sociedade capitalista. O que é ainda mais importante, os comunistas não formam um partido próprio à parte, aliam-se a outras organizações, sobretudo as da classe trabalhadora, que visem o mesmo fim que eles, ou que possam ser encaradas objetivamente como apressando esse mesmo fim, embora de maneira inconsciente. Eis porque, por exemplo, a Liga dos Comunistas apoiou Ledrun Roland em 1845, embora ele odiasse os comunistas. Eis também porque persuadiram a Primeira Internacional a apoiar a Comuna de Paris e porque aqueles que eram da Internacional cooperaram em sua luta histórica com outros que a ela não pertenciam. A menos que fossem dessa opinião, Marx e Engels teriam declarado que a ditadura do proletariado seria o exercício da liderança de um partido para o qual toda organização política reservaria grandes responsabilidades. Nunca foram desse ponto de vista. Ao contrário, sua preocupação mais profunda era tornar o poder estatal, uma vez passado às mãos dos trabalhadores, não apenas um instrumento pelo qual as relações capitalistas de produção se transformassem em suas relações socialistas de produção, mas também um instrumento pelo qual a falsa democracia da sociedade capitalista se tornasse a verdadeira democracia da sociedade socialista. A repressão sob todas as formas era para eles uma necessidade transitória, eis porque puderam afirmar que, com o estabelecimento do socialismo, o Estado desaparecerá. O desaparecimento do Estado é outra frase famosa que tem sido muito discutida e incompreendida. No certo sentido, é puramente uma dedução lógica da definição do manifesto. O Estado está aí definido como comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Portanto, é óbvio que, retirando das mãos da burguesia pelos operários, o poder de governar o Estado deixa de existir como instituição burguesa, uma vez que, nas mãos dos trabalhadores, se transforma numa instituição proletária. Marx e Engels declaram, então, que a sua autoridade coercitiva, por exemplo, o exército, a polícia e o serviço civis, teria de ser adaptada pelos trabalhadores para fins socialistas, como for adaptado pela burguesia para fins capitalistas. Pensavam, em 1872, que, como Marx sugeria 20 anos antes, uma sociedade socialista teria que romper a estrutura política do regime vencido a fim de obter uma adaptação bem feita. O que entendiam por romper a estrutura política do regime capitalista? Em minha opinião, a resposta é que ela se libertaria de seu caráter de investidura hierárquica, que, como Marx escreveu em A Guerra Civil na França, viria a suprimir de vários indivíduos seu poder autoritário. Os órgãos de governo seriam genuinamente democratizados, seriam parte da nova sociedade proletária, não como o eram na sociedade capitalista, além e acima dos trabalhadores, deles separados como que por um sistema de castas, de maneira que possam impor aos trabalhadores a disciplina necessária à manutenção da forma capitalista de produção em sua totalidade. As forças de defesa, a polícia e os serviços civis não teriam privilégios ou lugar especial no novo regime. Seus membros deveriam ser considerados como trabalhadores que exercem sua função social necessária da mesma maneira que os outros grupos de trabalhadores, privar-se-iam de seus atributos hierárquicos. Além disso, não se deve supor que a referência de Marx e Engels ao desaparecimento do Estado significasse que num país socialista os anseios dos filósofos anarquistas seriam satisfeitos, sendo toda autoridade o resultado da submissão expressa às suas ordens. Não resta dúvida de que ambos estavam firmemente convencidos de que, com o fim da propriedade privada dos meios de produção, haveria uma necessidade muito menor de um aparato coercitivo na sociedade. Era natural que fossem, dessa opinião, uma vez que consideravam a propriedade privada desses bens responsável pela maioria dos malhos do processo social. A teoria de que o poder estatal era essencialmente usado para proteger a propriedade privada já fora expressa com grande ênfase por Adam Smith, unicamente sob a proteção dos magistrados civis, escreveu Adam Smith. Nota 32. A riqueza das nações, livro 5, capítulo 1, parte 2, publicado no Brasil pela Ediouro. Pode o dono dessa valiosa propriedade, adquirida após vários anos de trabalho, dormir uma noite tranquila? Marx e Engels concordaram com as implicações dessa afirmação de Adam Smith, embora as deduções a que chegaram fossem diferentes. Mas não há nada que sugira, em tudo o que escreveram, que o governo se tornaria necessário numa sociedade socialista. Raramente disseram como seria uma sociedade socialista, e as poucas referências que fizeram as suas características confirmam que esperavam uma expressão mais ampla e livre da individualidade, removidos dos grilhões capitalistas das forças de produção. Deve ser dada uma explicação da concepção materialista da história, que é o fio central do Manifesto Comunista, principalmente porque tem sido mal interpretado por historiadores e filósofos sociais. Não é uma afirmação de que todas as ações são o resultado de motivos econômicos. Também não defende que toda mudança seja provocada economicamente, que as ideias e a maneira de agir dos homens sejam fatalmente predeterminados, ou que a emergência da sociedade socialista seja inevitável. É a verificação de que, de acordo com Engels, nota 33, do Socialismo Tópico ao Socialismo Científico, parte 3, publicada em inglês por George Allen, e um tem limitada. A produção, e com ela a troca dos produtos, é a base de toda a ordem social, de que em todas as sociedades que surgiram na história, a distribuição dos produtos e a divisão social dos homens em classes ou camadas, são determinadas pelo que a sociedade produz e como produz, e pelo modo de trocar os seus produtos. Foi essa a base da filosofia da história de Marx e Engels que os separou de seus antigos aliados, os esquerdistas hegelianos, cujas concepções são combatidas no Manifesto. Fez-nos ver que a maneira pela qual a produção social total é dividida numa comunidade não é o resultado dos bons ou maus propósitos de seus membros, mas de relações legais surgidas de determinadas formas de produção e compreender que essas relações legais são independentes da vontade daqueles que participam da produção. Uma vez que se verificam continuamente mudanças nas formas de produção e de troca, as relações legais que eram anteriormente adaptadas às condições de uma época deixam de ser. É nessa proporção entre as relações legais da comunidade e as suas forças de produção que se fundamentam as transformações nas ideias humanas do bem e do mal, da justiça e da injustiça. A classe da comunidade que possui legalmente os meios de produção usa o poder estatal para sancionar a divisão do produto que a beneficia. Portanto, por meio da autoridade coercitiva, a disposição do poder estatal procura impingir a aceitação geral da estratificação que propõe. E os sistemas de valores políticos, estéticos, religiosos e filosóficos são maneiras pelas quais, direta ou indiretamente, os homens expressam o seu acordo ou desacordo com a estratificação que os possuidores dos meios de produção tentam impor. Isso não significa que não se verifiquem mudanças nas próprias ideias dos homens. Significa isto sim que as ideias humanas se desenvolvem continuamente à medida que suas mentes compreendem que as mudanças dos métodos de produção e de troca tornam algumas ideias obsoletas exigindo outras novas, transformando-se o feudalismo em capitalismo. As relações legais vigentes impediam a utilização completa das forças de produção. Os valores mantidos pelo sistema feudal antes do advento do método capitalista de produção não eram mais aceitáveis. Então, no dizer de Engels, a burguesia despedaçou o sistema feudal e em suas ruínas estabeleceu a ordem social. Burguesa. O reino da livre competição, da liberdade de movimento, dos direitos iguais, dos donos de mercadorias e todas as outras glórias burguesas. Agora afirma o manifesto. As mudanças nas forças de produção tornaram, por sua vez, obsoletas as relações legais do capitalismo. E o socialismo surge como uma tentativa de novas relações e, portanto, de novos valores que os trabalhadores, como a classe que mais sofre com este obsoletismo, procuram colocar em seu lugar. Nenhum estudioso sério pode supor que a concepção materialista da história não apresente dificuldades ou que resolva todos os problemas envolvidos na interpretação histórica. Mas nenhum estudioso sério pode duvidar também de que tal concepção tem, nos últimos 100 anos, servido para fornecer uma chave fundamental das causas de mudança social, mais do que qualquer outra hipótese aventada. Não há razão para se negar que, em toda a longa extensão da história conhecida, a luta de classes tem sido o princípio central de seu desenvolvimento. É inegável também que a luta de classes está intimamente ligada às relações de produção de uma dada sociedade e à capacidade de desenvolver as possibilidades gerais das forças de produção em uma época determinada. Numa análise minuciosa, torna-se evidente que a classe que possui os meios de produção usa o poder estatal para salvaguardar tal posse e tenta reprimir o aparecimento de ideias e valores que a ameaçam. Além disso, qualquer um que examine objetivamente um período no qual a forma de produção esteja em rápida mudança, a época de reforma, por exemplo, ou o período entre as duas guerras mundiais, não pode deixar de perceber que são períodos marcados por grande instabilidade nos valores e instituições tradicionais. Não há nada que a teoria do manifesto destaque mais do que o fato de que a ocorrência desses períodos implica que, caso os valores e instituições tradicionais permaneçam no novo sistema econômico, muitos sejam privados de seus meios de vida e tentarão, portanto, libertar-se de uma posição em que são vítimas. Para tanto, como ressaltam Marx e Engels, devem possuir o poder estatal a fim de adaptar as relações de produção às implicações da nova ordem. Segundo o manifesto, a passagem da propriedade capitalista para a propriedade social marca o fim de uma história na qual os meios de produção pertenceram predominantemente a uma classe. A transição para a propriedade pública, quando efetuada com sucesso, significa a emergência da sociedade sem classes. É essa doutrina que o manifesto se esforça para que seja aceita pelos socialistas, na medida em que era contra outras doutrinas que com ela competiam. Isso não era tudo. Marx e Engels estavam, de fato, incitando determinados homens ou grupos a proclamar o novo princípio como verdadeiro e a tentar, pelas simples forças de argumentos racionais, persuadir outros a considerá-lo também verdadeiro. O novo princípio se torna aceitável porque as mudanças nas formas de produção criaram o meio material que o faz parecer a expressão natural daquilo que as pessoas querem. É pouco provável que o dever de tolerância seja amplamente aceito quando sugerido como uma obrigação metafísica abstrata. Mas quando a intolerância ameaça a obtenção pela sociedade do poder total sobre seus recursos materiais, os homens passam a considerar válidos os argumentos surgidos em seu nome, alguns éticos, alguns políticos, alguns econômicos, cuja força não fora previamente percebida por eles. O mundo inteiro aplaudiu Robert Owen enquanto ele fez da revolução, na mente e na prática da espécie humana, uma experiência filantrópica confinada em suas próprias fábricas em New Lanark. Porém, quando ele afirmou que seus princípios eram tão obviamente racionais que toda organização social deveria ser adaptada à sua aplicação, o mundo voltou-se contra ele, mostrando-lhe que, na falta das necessárias condições materiais, mesmo que um princípio tenha a justiça, a verdade e a razão de seu lado, não será capaz de conquistar o mundo pela simples força de suas virtudes. Somente quando os homens perceberem que a anarquia da produção social causada pelo capitalismo pode ser substituída pela administração da produção socialmente planejada segundo as necessidades tanto da sociedade como um todo, quanto de cada indivíduo, é que estão aptos a se libertarem do capitalismo. As forças ativas da sociedade, escreveu Engels, nota 34, do socialismo utópico ao socialismo científico, parte 3, conforme já citado, atuam enquanto não as conhecemos ou contamos com elas, exatamente como as forças da natureza, de modo cego, violento e destruidor, mas uma vez conhecidas, logo que se saiba compreender sua ação, suas tendências e seus efeitos, está em nossas mãos sujeitá-las cada vez mais à nossa vontade e, por meio delas, alcançar os fins propostos. Tal é o que ocorre, muito especialmente, com as gigantescas forças moderadas ou modernas da produção. Creio ser esse o princípio central e básico de todo o manifesto comunista. É a aplicação social do grande aforismo de Bacon de que, para ser comandada, a natureza deve ser obedecida. É nossa intenção mostrar que o padrão dado de instituições sociais pressupõe um determinado estágio no desenvolvimento das forças produtivas e que aqueles que defendem o sistema só conseguirão realizá-lo caso as forças produtivas da época o justifiquem. Eis por que a solução proposta por Carlin e o Skin constituiu um anacronismo na época em que eles a pregaram, embora haja compreendido os males de seu tempo. De fato, pregavam o sermão a homens que já haviam abandonado a sua igreja. Eis por que, tomando-se um exemplo contemporâneo, o New Deal do presidente Roosevelt conseguiu apenas aliviar temporariamente a miséria ou as misérias que pensou curar. Pois, aquelas misérias não eram somente males temporários, mas sintomas de um mal muito mais profundo do que foi capaz de compreender. No último aspecto do manifesto, no último aspecto do manifesto merece um esclarecimento. Por que tomou esse título? Os que deram a ideia de sua criação não o concebiam assim. Era mais um catecismo facilmente memorizável o que tinham em mente. A palavra comunismo não possuía nenhuma qualidade especial para eles. Sua organização, em várias formas, atuara sobre diversos nomes. Não se trata de uma questão que se possa responder com precisão. O próprio Engels não tratou dela na exposição, nem sempre muito exata, que escreveu, mais tarde, sobre como o documento tomou a forma que conhecemos. Talvez fosse um manifesto, uma homenagem semiconsciente à memória do manifesto de Gluckes. Nota 35, escrito por Sylvain Marechal. De Babuf. Uma saudação a um dos documentos principais daquela Revolução Francesa que Marx e Engels encaravam como um dos grandes períodos críticos da história, que tanto conheciam, talvez, que tanto conheciam. Talvez fosse devido a uma vaga lembrança do famoso opúsculo publicado pouco antes por Victor Consideran. Por que um manifesto comunista e não socialista? Em primeiro lugar, obviamente, porque era a publicação oficial da Liga dos Comunistas. Temos poucas outras fontes de especulação. Possivelmente foi em memória da Comuna de Paris, da Revolução Francesa, instituição a qual todos os socialistas prestaram homenagem. É possível que tenha sido o desejo de distinguir suas ideias daquelas doutrinas socialistas que criticavam tão severamente. A única coisa certa, segundo o próprio documento, é que a escolha do termo comunista não tinha em vista qualquer cisão entre as organizações da Liga dos Comunistas e outros grupos socialistas operários. Ao contrário, Marx e Engels enfatizaram que os comunistas não formavam um partido à parte, aliando-se com todas as forças que atuam pela sociedade socialista. A ideia de um partido comunista à parte coube à Revolução Russa. Não ocorreu nem a Marx nem a Engels. Ponto 8 Raramente os que formulam uma nova filosofia social permanecem senhores de seu destino. Ao começar a exercer uma influência séria, ela adquire o valor mágico de uma arma, e seus adeptos posteriores encaram-na como algo que podem adaptar, da maneira que desejarem, a seus propósitos. Está, então, a ponto de tornar-se um dogma ortodoxo, sendo qualquer divergência vista como uma heresia, a menos que esteja diretamente associada ao sucesso de uma ação. Não há melhor exemplo disso do que a filosofia social formulada por São Paulo às igrejas cristãs nascentes na Epístola dos Romanos. Trata-se de uma doutrina difícil de se conciliar com o que se sabe dos ensinamentos de Jesus Cristo, que, de fato, tem pouco interesse em filosofia social, concentrando-se, além desse mundo, à espera de seu iminente fim. Grande estadista e grande teólogo, São Paulo tentava salvaguardar o futuro dos fiéis, estabelecendo para eles um código de comportamento político que minimizasse o perigo de um conflito entre as fracas igrejas de sua época e o poderoso Império Romano. Ao menos durante o período em que a notória hostilidade delas contra Roma poderia prejudicar sua própria sobrevivência. Somente quando, sob Constantino, elas foram aceitas como uma religião oficial e vindo a reinar a calma, é que atribuíram à doutrina paulina perigosas implicações. Seria interessante saber o que alguém que houvesse aceito os preceitos da Epístola aos Romanos acharia das denúncias violentas feitas por Santo Ambrose contra Teodósio. Todo aquele que estudar a história subsequente ao Manifesto Comunista, sobretudo após a morte de Engels, verificará que, à semelhança do que aconteceu à doutrina paulina, setores belicosos dentre os socialistas que ele tanto ajudou a formar, tomaram conta de seu destino. Nem Marx nem Engels jamais abriram mão da ideia de que a revolução violenta acompanharia a vitória do socialismo na maioria das comunidades nacionais. Porém, depois que Bismarck aboliu as leis antissocialistas na Alemanha e que o Partido Social-Democrata, a despeito de toda a oposição, passou a obter constantes vitórias, Engels começou a conceber a arte da revolução numa perspectiva notadamente diferente. Em parte, alguma, isso está tão claro quanto no prefácio que escreveu em 8 de março de 1895 para uma nova edição de As lutas de classe na França de Marx. Pode-se encontrar essa perspectiva em quatro pontos fundamentais. O primeiro é o reconhecimento de que o sufragio universal não acarretava unicamente decepções com a desilusão das derrotas de 1848, como a desilusão das derrotas de 1848 fizeram crer a muitos trabalhadores, sobretudo nos países latinos. Pode tornar-se também um instrumento de libertação. Com a utilização adequada do sufragio universal, dizia Engels, uma forma de luta proletária inteiramente nova entrou em vigor e desenvolveu-se rapidamente. A burguesia e o governo passaram a temer muito mais a ação legal do que a ação ilegal do Partido dos Trabalhadores, os resultados das eleições mais do que os da rebelião. A ironia da história universal afirmou mais adiante é de que tudo se inverte. Nós, os revolucionários e os rebeldes, somos muito mais beneficiados pelos métodos legais do que pelos métodos ilegais ou por revoltas. Os partidos da ordem, como eles se denominam a si mesmos, estão sucumbindo nas condições legais que eles mesmos criaram. Concordam em desespero com Odlon Barrault. Inlegalité nos doe. A legalidade é a nossa morte. Enquanto, sob essa legalidade, adquirimos músculos fortes e fáceis usadas e prometemos durar eternamente, e se não formos loucos a ponto de nos deixarmos atrair por brigas de rua para agradá-los, nada lhes resta a não ser romper com essa legalidade que prezam tanto. É esse, então, o primeiro princípio formulado por Engels. O sufragio universal pode ser um instrumento tão útil ao processo do socialismo que só beneficiará os governos antissocialistas se os socialistas tiverem recorrido à rebelião. De fato, os próprios governos antissocialistas podem ser levados à ação ilegal por medo das consequências do constitucionalismo. A este princípio segue-se o segundo, que é principalmente o resultado da mudança tecnológica. As condições daqueles que se insurgem pioraram, escreveu Engels. Dificilmente haverá outra insurreição com a qual todos os setores da população se identifiquem. O povo, portanto, se dividirá, e com ele um poderoso instrumento tão eficaz em 1848. As novas armas, a nova organização técnica, sem esquecer a forma existente da organização das cidades, tornam as barricadas praticamente inúteis. Terminou a época da Revolução Repentina. Podem-se dar combates de rua no futuro, mas só serão bem-sucedidos quando as próprias massas compreenderem de corpo e alma o que está em jogo e qual é o seu papel. Mas até que as massas possam perceber o que deve ser feito, é preciso um trabalho longo e persistente. O terceiro princípio frisado por Engels é que O fortalecimento bem-organizado do socialismo no meio das massas leva as forças reacionárias à ação inconstitucional. Esse fortalecimento é comprovado pela revolta dos partidos da ordem, que não poderão sobreviver sem contrariar as leis. O atentado à ordem, portanto, vem da direita. Em meio a dificuldades, então, com os socialistas antes de 1848, a direita só cabe romper com a Constituição enquanto tem nas mãos o governo, e deste modo o poder estatal e o exército principalmente. E Engels chama a atenção para os primórdios do cristianismo, mostrando que, sendo uma grande ideia defendida entre as massas, ela minará as bases do Estado, contaminará o exército e só não atingirá seu objetivo se for impedida. O quarto princípio é a continuação deste. Não se vencem revoluções de um só golpe. Nem pode a revolução da minoria transformar-se na revolução da maioria sem que as massas possuam uma certa maturidade intelectual, a qual é a consequência direta das condições econômicas que são propícias à transformação revolucionária devido à sua impossibilidade de expansão. Essa maturidade intelectual não é mais de rápida realização. Vai avançando vagarosamente de uma posição para a outra numa luta dura e tenaz. Obviamente, ao escrever isso, Engels procurava livrar o socialismo de uma vez por todas de elementos blanquistas, da tradição de conspiração de sociedades secretas, da crença na eficácia do coplit, realizado pela minoria revolucionária. Estava advertindo o movimento contra o otimismo ingênuo de 1848 e suas consequências sobre a necessidade de prever uma longa luta entre os elementos antagônicos ocultos no meio do próprio povo. Somente uma crise mundial torna possível a oportunidade da revolução que só será bem-sucedida se as massas completamente conscientes estiverem por trás dos fins propostos. Então, ainda não. Ao escrever o famoso O Estado e a Revolução, em 1917, Lenin baseou seus argumentos nas lições de Marx e Engels a respeito da geração que se seguiu ao fracasso da Revolução de 1848. Mas deve-se levar em conta que a interpretação que ele deu à doutrina marxista já receberá as tintas especiais das circunstâncias russas e que muitos de sua própria teoria era resultado de sua luta pessoal, primeiro para conseguir maioria no Partido Social Democrata russo e depois para mantê-la, tanto antes quanto depois da Revolução Fracassada de 1905, em condições extraordinariamente difíceis. Conseguiu maioria na Conferência de 1903. conseguiu-a, no entanto, por um conjunto de ideias relacionadas com estratégias e organizações tendo pouco a ver com a especulação filosófica. Vem prová-lo o fato de Lenin aceitar, em 1904, o apoio de Bogdanov e seus amigos, após perder o apoio de Plekanov e seu domínio sobre a Iskra e o Comitê Central do Partido. Sabemos, por sua correspondência, que ele discordava da principal ideia filosófica de Bogdanov. Plekanov censurou-o dizendo-lhe que, assim como a estratégia leninista, era uma revisão da marxista, a filosofia de Bogdanov era uma revisão da de Marx. Bogdanov era um idealista da escola kantiana, profundamente interessado na transformação que Marx dera à especulação filosófica, muito significativamente até 1908. Lenin não considerara importantes tais divergências filosóficas. No que lhe dizia a respeito, o interesse de Bogdanov em Marx e Avenarius era destituído de importância. É totalmente incompreensível para mim, disse no terceiro congresso bolchevista de 1905, o que esses homens, pelos quais não tenho a menor simpatia, tem a ver com a revolução social. Escrevem sobre a experiência individual e social, ou coisas parecidas, mas não têm, de fato, quaisquer ideias sobre a ditadura democrática. O que é significativo nisso é que, de 1904 a 1907, embora Lenin discordasse da metafísica de Bogdanov, essa não o perturbava, uma vez que estavam de acordo a respeito da estratégia revolucionária. Quando, a respeito das eleições para a terceira turma, discordaram de estratégias revolucionárias, Lenin usou toda a sua infatigável determinação para atacar Bogdanov e seus adeptos. É interessante que, ao mesmo tempo que escrevia Materialismo e Empirio Criticismo, assegurava a Máximo Gorky, então muito influenciado por Bogdanov, quanto pelo fideísmo de Lunacharsky, de seu discernimento perfeito da criação artística, e que, quando se forma tal juízo a partir de uma experiência artística e de uma filosofia, mesmo que tal filosofia seja idealista, pode-se chegar a conclusões de grande valor para o Partido dos Trabalhadores. No entanto, isso não o impediu, em julho de 1909, de aproveitar a conferência de editores do Proletér para expulsar Bogdanov e seus adeptos da facção bolchevista, proscrevendo suas doutrinas. Naturalmente, esse fato rejeitou inconstitucionalmente as decisões do Congresso de 1907, em Londres, negando o centro bolchevista que lá fora eleito. Lenin argumentou que se tratara de uma expulsão de uma facção e não do Partido Social Democrata em si. Um partido, disse ele, na conferência de editores, pode encobrir uma vasta camada de opiniões cujos extremos podem ser diametralmente opostos um ao outro. Porém, três anos mais tarde, Lenin afirmava que somente os bolchevistas de sua própria facção representavam as necessidades de um partido marxista. E a Revolução de Outubro veio tornar o grupo bolchevista de Lenin dono do poder estatal. Nenhum apoio oficial foi dado às ideias flexíveis sobre o Partido dos Trabalhadores que Lenin descrevera a Gork e mencionara na conferência de editores. Naquela época, ele encarava a sua própria facção bolchevista não como um partido separado, mas, no sentido do Manifesto Comunista, essencialmente como a vanguarda do partido, e a ele intimamente ligado. Nos anos seguintes, a virtual glorificação do materialismo e o empirio-criticismo fez com que, a cada divisão do pensamento, pudesse ser imposta a ortodoxia estatal oficial, sob a autoridade de Lenin. A negação dessa ortodoxia tornaria um homem culpado de divergência por ser não somente um herético intelectual, mas quase tudo o que vai de hipócrita a traidor da causa revolucionária. Penso que ninguém pode compreender o caráter vitriólico da polêmica comunista a partir de 1917, sem perceber que a sua verdadeira origem foi um livro escrito por Lenin, não tanto devido à ideia de que as divergências metafísicas levavam necessariamente a divergências no plano da ação partidária, mas porque, quando o escreveu, estava preocupado em derrotar e desacreditar Bordenov. A todo custo. Para que suas ideias sobre as estratégias do partido não dominassem a facção bolchevista. Isso vem ilustrar, de maneira notável, o que sucede quando se aplica estreita e dogmaticamente o espírito amplo e flexível do manifesto comunista. A aplicação do marxismo feita por Lenin à Rússia teve grandes influências, uma vez que foi instrumento do sucesso da Revolução de Outubro, mas sua influência teve também seu lado pernicioso e perigoso, pois fez com que os comunistas, dentro e fora da Rússia, considerassem que a interpretação leninista do marxismo fosse ela metafísica, ética, lógica, científica, psicológica, política, econômica ou estratégica. Era a única maneira de compreender o mundo, e que ninguém fora do Partido Comunista poderia entender a ciência ou a sociedade. Dada a maneira pela qual o Partido Comunista da Rússia e Soviética é organizado, o Comitê Executivo Central do Partido Russo, o Poliborel, é de fato o guardião da verdade universal. Portanto, qualquer um que divirja de suas opiniões está rejeitando a verdade universal, tornando-se um inimigo do único socialismo que conta, que é naturalmente do Partido Comunista Russo. Isso implica que ninguém possa, fora do Partido Comunista, dizer-se socialista, a menos que aceite a linha que, a cada momento dado, os líderes do Partido Comunista Russo consideram injusta. Isso teve algumas consequências cujo caráter trágico é de difícil avaliação, pois, desde que os líderes do comunismo russo têm se preocupado, acima de tudo, em salvaguardar a Revolução de Outubro e em consolidar seus efeitos, suas instruções aos outros partidos durante a Terceira Internacional e após sua dissolução, tem se dado nesses termos. Esse fato fez com que, fora da Rússia, os comunistas seguissem dificilmente as ordens de Moscou, sem qualquer preocupação sobre seu valor e validade em relação às situações concretas, cujas condições históricas e situações de fato não tornavam práticas ou desejáveis a ação recomendada pela Rússia. O próprio Lenin, já em 1921, advertia os partidos comunistas não-russos contra o que chamou de esquerdismo, a doença infantil do comunismo. Doença que, em essência, consistia numa tentativa dos partidos comunistas nascentes de repetirem em sua criação todos os erros que ele combatera por quase uma geração anterior a 1917. Mas as consequências nefastas eram ainda maiores. Na maioria dos países, o movimento operário estava dividido entre os comunistas e os sociais democratas. O seu ódio, mútuo, tornou-se mais importante do que o antagonismo comum ao inimigo capitalista. Os comunistas formaram partidos políticos à parte e até sindicatos separados. Estavam tão persuadidos de que a social-democracia era um método de manter o capitalismo contra os operários que houve época em que todos imitaram Moscou, proclamando que os social-democratas eram de fato sociais fascistas. Praticamente até a chegada de Hitler ao poder, acreditavam que seu governo era o prelúdio necessário à vitória. Eles seriam os legatários universais da sua derrota rápida e inevitável. Quando perceberam o grave erro dessa política, tornaram-se os defensores ardentes da frente única e não entendiam por que aqueles a quem na véspera denunciavam como lacais do capitalismo ou traidores da classe operária não concordavam imediatamente em admiti-los nas fileiras do partido, o mesmo que tentaram insistentemente destruir. Quando a frente única falhou e Hitler, que parecia ter grande apoio dos capitalistas de todos os países, tornou-se cada vez mais perigoso, sobretudo como ameaça contra a Rússia soviética, aceitaram a ideia de Moscou da frente popular, na qual os comunistas se ligariam a qualquer partido a despeito de sua diretriz, contando que fosse contra o fascismo sob todas as formas. Quando, exatamente na época do Pacto de Munique, tornou-se evidente que as principais forças capitalistas não punham objeção à expansão de Hitler e Mussolini, desde que seus próprios interesses vitais não fossem perturbados, interesses que não incluíam a Rússia soviética, os dirigentes da Rússia, sem o conhecimento dos partidos comunistas do exterior, fizeram um tratado de amizade com a Alemanha, hitlerista, que foi assinado por Ribbentrop, em Moscou, uma semana antes do início da Segunda Guerra Mundial. São nada menos do que fantásticas as rotações intelectuais dos partidos comunistas na Europa Ocidental no período entre o começo das hostilidades, em 1º de setembro de 1939, e o ataque alemão à Rússia soviética, em 22 de junho de 1941. Haviam sido tão doutrinados de que Hitler era, em toda parte, o inimigo da classe trabalhadora e a expressão suprema da reação capitalista, que no primeiro mês da guerra deduziram que, como vanguardas das forças trabalhadoras, deveriam tomar a liderança na luta por sua destruição. Seus líderes, então, instigaram à ala comunista a loucura, de simplesmente, segundo um deles, vociferar palavras revolucionárias, que era urgente lutar com todas as suas forças contra o animal nocivo. Mas haviam esquecido o pacto russo-alemão e a ansiedade dos dirigentes soviéticos em não se envolverem no que certamente seria um conflito destrutivo e possivelmente fatal. A partir de 7 de outubro de 1939, toda a sua política, portanto, mudou. O que fora preconizado como uma cruzada antifascista tornara-se uma típica guerra imperialista, característica de Estados capitalistas, deveria ter fim o mais cedo possível. Havia várias razões para um acordo com Hitler. Na Grã-Bretanha, por quase dois anos, o Partido Comunista conduzira um movimento contra a guerra, do qual constava uma denúncia do Partido Trabalhista como um mercador da guerra, por ter participado do gabinete de Churchill. A afirmação de que a responsabilidade da guerra estava sob os ombros da Grã-Bretanha, que era a culpada de agressão contra a Alemanha hitlerista, o incentivo à sabotagem das fábricas de armamento e à enumeração das várias desgraças sofridas pela Grã-Bretanha, após a capitulação da França, a fim de mostrar que a continuação da guerra destruiria a classe trabalhadora. Então deu-se o ataque alemão à Rússia. E de um dia para o outro, a guerra transformou-se de uma guerra imperialista em uma cruzada pela liberdade. Não deveria haver limites ao esforço nacional que caberia ao governo de Churchill compreender. E não poderia haver quaisquer possibilidades de paz antes que a Alemanha hitlerista fosse despedaçada. Uma vez, a Rússia tendo entrado na guerra, ninguém mais pôs em dúvida a devoção e o heroísmo dos partidos comunistas de toda parte, sobretudo nos países ocupados pelo inimigo fascista. O que é espantoso é o contraste entre isso e a ideia de um acordo com Hitler antes do ataque à Rússia. Entre 23 de agosto de 1939 e 22 de junho de 1941, nada mudou na natureza do nazismo, a não ser a decisão de Hitler de invadir o Ocidente, antes e não depois da invasão do Leste. Se as negociações de paz tivessem sido bem-sucedidas, teria fortalecido a posição dele para o próximo ataque, mas os comunistas eram incapazes de qualquer juízo independente sobre o problema. Agiam como os dirigentes russos lhes ordenavam, sem qualquer tentativa de fazer uma análise concreta da situação histórica diante deles. Esqueceram totalmente o aforismo significativo do líder comunista chinês Mao Tse-Tung. Não adianta pregar o socialismo a menos que se tenha um país onde pô-lo em prática. A isso devem ser acrescentadas as graves implicações do comportamento ético dos partidos comunistas não-russos após 1917. A paixão pela conspiração, a necessidade de fraude, a crueldade, os comandos centralizados e autocráticos, o desprezo pelo jogo limpo, a tendência a usar a mentira e a traição para desacreditar um adversário para garantir algum fim desejado, a completa desonestidade na apresentação dos fatos, o hábito de considerar o sucesso temporário como justificativa para qualquer redida, as acusações histéricas com que procuram destruir o caráter daquele que discordasse deles, este tem sido o comportamento normal dos comunistas em todo o mundo, no contexto de uma idolatria de líderes que poderiam logo, no dia seguinte, terem piedosamente atacado com uma encarnação do mal. Homens de dons extraordinários deixaram de ter uma mentalidade ou caráter próprios, puseram-nos a serviço da manutenção de seu partido particular, o qual, por sua vez, sacrificou-os com sua mentalidade e consciência próprias pela manutenção de Moscou, até que se tornaram autômatos, atentos apenas às ordens de seus líderes, aceitando-as, sobretudo, em momentos críticos, como uma devoção mecânica que justificava qualquer estratagema e qualquer mudança da política comunista como expressão de uma consciência infalível. Ao procederem assim, reclamavam claramente o direito de serem admitidos nas organizações da classe trabalhadora, as quais jurava completa fidelidade, mesmo quando era sabido, em toda parte, que o único motivo de quererem tal admissão era o desejo de dominar ou de fruir a organização particular em questão, tornando-a servilmente dependente de seus líderes, como eles próprios o eram. Documentar tal acusação seria laborioso e desnecessário. Alguma coisa desse modo de agir é explicada pelo fato de se tratar de homens que vinham de uma longa e severa tirania. Outra é devida à intensa perseguição de que eram vítimas por parte dos adversários reacionários, sobretudo no sudeste da Europa ou sob o terror branco da Hungria. Não se pode negar que alguma porção disso se deve aos erros dos partidos social-democratas. Há pouco a se perdoar, por exemplo, nas alianças firmadas por Herbert Scheidman nos primeiros dias da República de Weimar, pelas quais realmente prepararam o caminho para o sucesso da contrarrevolução. Também não é possível desculpar a traição consciente e covarde do Partido Trabalhista Britânico por parte de Ramsey MacDonald e um grupo de seus companheiros em 1931. O teor dessa acusação é o que o espírito do movimento comunista tem sido desde a Revolução Russa, a negação do espírito do Manifesto e do desenvolvimento desse espírito nos escritos de Marx e Engels, após a profunda experiência de 1848, pois ambos eram, antes de mais nada, contra um partido comunista, à parte. Sempre souberam avaliar o duro preço de dividir o movimento da classe trabalhadora. Reconheciam a necessidade da aplicação flexível de seus princípios básicos. Nunca procuraram impor mecanicamente uma concepção dogmática de seu significado em relação aos outros partidos socialistas do mundo. Não há nada que sugira supor em eles que a passagem do poder estatal de um partido burguês para um partido operário significaria a criação de uma ditadura rígida que estabelecesse uma dura ortodoxia, não somente sobre seus próprios membros, mas também sobre outros cidadãos, considerando a crítica a essa ortodoxia como uma grande traição. Menos prova ainda há de terem eles declarado que não se pode servir à causa do socialismo sem ser um materialista dialético, ou de terem afirmado seriamente que, já que os membros do Partido Comunista são materialistas dialéticos, são os únicos a entender os processos da ciência, da natureza e da sociedade. Ambos eram polemistas ferozes, acostumados a dar e a receber duros golpes, mas nunca tiveram pretensões à infalibilidade absoluta que é assumida a fim de estabelecer aquilo que, de fato, é uma inquisição para inculcar-se os dogmas. No que diz respeito ao socialismo, a essência da escola marxista se baseia na aceitação de dois princípios fundamentais. O primeiro é no dizer de Marx que as formas de produção na vida material condicionam o caráter geral dos processos sociais, políticos e espirituais da vida. O segundo princípio é que, enquanto os meios de produção são possuídos privadamente, a classe que os possui utiliza-se do poder estatal como uma arma coercitiva de manutenção da propriedade. Naturalmente, esses princípios se baseiam em certas pressuposições filosóficas, das quais a teoria realista do conhecimento é uma. Pois, já que o materialismo histórico acredita que as formas de produção dão origem às relações sociais, independentes da vontade ou da consciência individual, não pode aceitar qualquer concepção metafísica do mundo que tem por base uma teoria subjetiva do conhecimento. Mas ninguém enfatizou, mais do que Marx e Engels, que o grau com que as formas de produção condicionam as relações não econômicas... As relações não econômicas... Desculpe, vou ler novamente. Mas ninguém enfatizou, mais do que Marx e Engels, que o grau com que as formas de produção condicionam as relações não econômicas é uma questão empírica, sobre a qual pode haver diferenças de julgamento. Não se deve crer, nem por um momento, que Marx e Engels afirmassem que, mesmo em seu senso mais amplo, a sua filosofia social abrigasse a aceitação, digamos, da teoria de Einstein, da natureza física do universo. Einstein, desculpe. Qualquer um que se lembre da admiração de Marx por Shakespeare e por Balzac compreenderá quão longe estava ele de exigir a sujeição da intuição do artista à linha do partido. Em qualquer momento... Em qualquer momento. Em verdade, a carta de Lenin a Gorky, que já foi citada aqui, mostra que ele compartilhava a opinião de Marx. Se a atitude em relação a Balzac pode ser tomada como princípio geral de seu ponto de vista, parecendo tê-la, de fato, aplicada também à música. Nota 36, conforme Meyman, Karl Marx, Londres, 1935, páginas 527 a 529. Se os comunistas responderem a esses argumentos, dizendo que, assim como houve um grande desenvolvimento nas ciências naturais desde que Marx e Engels escreveram o Manifesto Comunista, houve, evidentemente, um grande desenvolvimento nas ciências sociais e que a interpretação que eles próprios dão a esse desenvolvimento é de suprema validade. Deve-se tentar conhecer a justificativa racional dessa afirmação. Examinando-a seriamente, verifica-se que é essencialmente a expressão mais ampla dos acréscimos de Lenin à teoria de Marx, em sua tentativa de aplicá-la às condições especiais da Rússia. Essa tentativa foi muito bem-sucedida e a vitória da Revolução de Outubro deu ao leninismo um prestígio que veio, bastante inteligentemente, sobrepujar o de qualquer opinião contrária, quanto mais porque, em toda parte, falhara a tentativa de revolução, e os principais defensores das diversas interpretações marxistas em várias partes do continente europeu lutaram em vão exatamente contra a violação da legalidade pela direita que, em 1895, fora prevista por Engels como a maneira pela qual o capitalismo reacionário procuraria manter seu poder. É difícil não admitir isso. Seu fundamento está na decisão de Lenin quando, fundada a Terceira Internacional e abrindo-lhe acesso, dividiu a classe operária em duas partes, como mostrou a colocação de os 21 pontos do Partido Trabalhista Independente da Grã-Bretanha. Os 21 pontos do Partido Trabalhista Independente da Grã-Bretanha. Tais partes tornaram-se incompatíveis, se não em teoria, ao menos em prática. Assim, Lenin procurou expressar ou apressar os acontecimentos na Europa, na convicção de que a hora era propícia à revolução que salvaria a Rússia de seus inimigos. À luz desses fatos, vale a pena lembrar que, assim como Engels, em 1895, estava convencido de que o movimento socialista memão desempenharia um papel importante iniciando a revolução, também Alexander Herzen, mais do que uma geração anterior, durante o exílio no qual seu coração permaneceu em seu país, acreditava ter a Rússia um destino especial na revolução. A princípio, pensou que a América tinha uma missão desse gênero, mas essa ideia desvaneceu-se rapidamente. O que chamou sua atenção foi a ingenuidade de crer que os destinos da humanidade e o seu futuro estão fixados e determinados na Europa Ocidental. Caso a Europa não consiga recuperar-se por uma transformação social, outros países se transformarão. Sua atenção voltou-se para a Rússia, cheia de força e também cheia de barbarismo. A revolução social poderia ter sido uma ideia surgida da experiência da Europa Ocidental, mas achava ele que ela poderia ser adaptada. Acho, escreveu em uma passagem notável, que há um certo fundamento verdadeiro no modo que o governo russo começa a ter do comunismo, pois o comunismo significa a autocracia russa, ao contrário. Aquele que analisar as obras de Marx e Engels, desde o momento da aceitação do verdadeiro socialismo até a compreensão das implicações do materialismo histórico, verificará que contém as linhas gerais de um método que, por sua própria natureza, exclui da teoria e da prática do marxismo certas concepções. Vou ler novamente. Aquele que analisar as obras de Marx e Engels, desde o momento da aceitação do verdadeiro socialismo até a compreensão das implicações do materialismo histórico, verificará que contém as linhas gerais de um método que, por sua própria natureza, exclui da teoria e da prática do marxismo certas concepções. Exclui a ideia de uma revolução feita à moda de Blanc. O próprio Lenin insistiu nisso. Excluia também a ideia ardentemente defendida por Rosa Luxemburgo de um levante espontâneo, das massas, que o Partido Socialista, com consciência de classe, levaria à vitória final. Pois o resultado inevitável de qualquer revolução feita assim seria a necessidade de centralizar o poder nas mãos de uma elite experiente. E isso, obviamente, levaria à dominação das massas imaturas por esta elite, logo após a tomada do poder. Eis por que Engels insistia em que o importante é fazer com que a classe trabalhadora haja como classe. E declarava que os socialistas alemães nos Estados Unidos cometeram um grave erro quando tentaram impor seus próprios dogmas ao movimento americano. Isso em 1886. E apenas um ano depois, ele ressaltava que a amplidão que Marx dera às diretrizes gerais da Primeira Internacional fora a razão da grande influência que veio a exercer. Escreveu, então, Penso que nossa experiência prática mostrou que é possível trabalhar com o movimento geral da classe trabalhadora em todos os seus estágios, dissimular ou desistir da nossa posição distinta, ou mesmo da nossa organização, e temo que, caso os alemães e americanos escolham uma linha diferente dessa, estarão cometendo um grande erro. Lenin confrontou-se com uma situação bem especial. A Rússia tinha uma pequena burguesia, uma classe operária urbana muito mais fraca do que sua maciça população rural, além de uma longa tradição de dura tirania e ignorância popular. Nenhuma dessas condições se verificava nas democracias ocidentais. Se, após a tomada do poder, os bolchevistas procurassem governar por métodos democráticos, mesmo após afastar a intervenção estrangeira e reprimir a guerra civil, sua tentativa de construir o socialismo nesse país seria esmagada pela oposição dos senhores rurais, principalmente no que diz respeito à posse individual da terra. Somente dando ao poder estatal o caráter de uma ditadura, no sentido definido por Herzen, quando descreveu o comunismo como o czarismo ao contrário, é que puderam impor o socialismo na Rússia. Pois a ditadura possibilitou-lhes guiar o país, embora a um preço elevado, até os limites da maturidade industrial, sem a qual o socialismo é impossível. Em matéria de organização, foi um dos maiores fatos da história, mas somente um fanático pode negar que estava destinado a cair numa deformação burocrática do poder estatal. Segundo o próprio Lênin. Nota 37. Lênin, Obras Escolhidas, Londres, 1937, volume 9, página 451 e seguintes. Parece-me realmente desonesto negar que as instituições políticas russas mantenham a possibilidade de democratização, mas a menos que as palavras não tenham mais sentido, a democratização ainda não começou seriamente. A revolução da qual Lênin foi o arquiteto principal fez-se por métodos desenvolvidos por ele, sem dúvida sobre base marxista para adaptar-se às condições especiais da Rússia. Seu princípio central adaptou o marxismo a essas condições, tornando a ditadura do proletariado mais próxima da ideia jacobina de um comitê de segurança pública do que de qualquer conceito dado por Marx ou Engels ao termo. Quando falaram em esmagar a maquinaria do Estado, não tinham em mente que o Estado de sítio deveria ocorrer. Queriam dizer que os socialistas vitoriosos deveriam eliminar os traços da democracia burguesa que se mostrassem incompatíveis com a democracia socialista. O exército, como uma casta especial, por exemplo, uma burocracia e um sistema judiciário contrários por tradição e por sua própria composição de classe, a execução dos propósitos socialistas, isso foi claramente compreendido, já em setembro de 1918, por Rosa Luxemburgo. Sem eleições gerais, escreveu ela, nota 38, A liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de palavra e a vida em toda a instituição pública diminuem, tornando-se meras caricaturas de si mesmas, e a burocracia surge como o único fator decisivo. A vida pública aos poucos morre e recomendam apenas, morre e comandam apenas umas poucas dezenas de líderes partidários, de uma energia incansável e de um idealismo sem limite. Dentre eles, a liderança está, de fato, nas mãos de meia dúzia de cérebros de primeira classe, apesar de que, ocasionalmente, uma elite da classe trabalhadora reúna-se no Congresso para aplaudir os discursos de seus líderes e para votar unanimemente nas resoluções que eles propõem. Eis uma descrição profética das relações surgidas entre os partidos e a classe trabalhadora quando a teoria de Lênin da ditadura do proletariado foi aplicada à Rússia soviética. Qualquer que tenha sido a eficiência ou a necessidade diante das condições russas ou em condições semelhantes às russas, não possuía ela as características atribuídas por Marx e Engels à ditadura do proletariado. Aplicando-se à teoria de Lênin, plano internacional, as consequências foram invariavelmente conflitos radicais e destrutivos com lutas pelo poder em cada partido nacional. Isso veio acarretar rupturas e cisões ao lado de acusações inflamadas de traição e atitude imoral que Lênin formulou acerca dos líderes da Segunda Internacional, após o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, com péssimos resultados. Pensar nesses termos não é pensar em termos marxistas. Quando se averigam as causas do sucesso da Contra-Revolução, escreveu Engels, apoiado por Marx. Nota 39. A Revolução e a Contra-Revolução, a edição inglesa, foi publicada por George Allen e Union Limitada. Encontra-se de todo lado a pronta resposta que foi o senhor fulano ou o cidadão beltrano que traiu o povo. Resposta essa que pode ser verdadeira ou não, segundo as circunstâncias, mas em circunstância alguma isso explica ou mostra como o povo deixou-se trair. Assim, e pouca é a possibilidade de sucesso de um partido político cujo cabedal consiste no conhecimento do fato inexpressivo que o cidadão fulano de tal não merece confiança. Essa atitude, de fato, nega toda a essência da ideia definida pelo Manifesto Comunista. O Manifesto não propôs a troca de uma ditadura por outra, propôs a democratização do poder com a autoridade do Estado nas mãos da classe trabalhadora. Pressupõe que o declínio do capitalismo produziu uma classe trabalhadora suficientemente madura para reconhecer que deve tomar seu destino em suas próprias mãos e começar a construir o socialismo. Não acredita que tal esforço possa ser feito com sucesso pelo menos até que as condições econômicas de uma determinada sociedade capitalista estejam prontas para isso. Repetidamente, Marx e Engels afirmaram que qualquer outra ideia lhe pareceria irresponsável. Nenhum dos dois tinha fé nos métodos branquistas. Nenhum dos dois pensou por um momento que, na falta de condições econômicas necessárias, um comitê de segurança pública moderno, segundo o modelo jacobino, pudesse estabelecer prematuramente, pelo terror, novas relações de produção. Nenhum deles pensou que a decomposição deliberada das instituições democráticas acelerasse a vida do socialismo. Ao contrário, Engels disse inúmeras vezes que sua teoria era justamente a oposta. Isto é, que quanto maior fosse o progresso das instituições democráticas numa sociedade, tanto mais tenderia a direita a afastar-se delas pela ânsia de uma ditadura. Consideravam a destruição das instituições democráticas o método supremo de uma reação capitalista decadente que uma reação capitalista decadente entregaria para frear o crescimento da consciência de classe e dos operários. Prova de que o tempo está adequado à transição do socialismo. Aí está porque Marx insistia no famoso prefácio à crítica da economia política em que nenhuma ordem social desaparece até que se desenvolvam todas as suas forças produtivas e não aparecem novas relações de produção antes que amadureçam uma sociedade antiga às condições que lhe são propícias. Nota 40, Obras Escolhidas, volume 1, p. 356. Nada prova melhor que essa maturidade é verdadeira do que o grau com que as instituições democráticas se defrontam com a tentativa da reação de destruir seu poder de gerar novas e superiores relações de produção, às quais Marx se refere aqui. Nenhuma das críticas à interpretação leninista do manifesto implica que um socialista democrático possa crer em qualquer momento que haja uma entrada maravilhosa pela qual se possa passar pacificamente do capitalismo para o socialismo. As palavras de Marx nos debates comunistas em Colônia advertem bastante sobre isso. Vós tereis que passar, disse em 1850, nota 41, conforme o comentário lúcido de Karl Marx, longa de 1904, p. 64. Por 15, 20, talvez 50 anos de guerras civis e internacionais, não somente para mudar as condições sociais, mas para mudar a vós mesmos e tornar-vos aptos a assumir o poder político. Porém, não se expressou assim devido à convicção de que qualquer revolução, qualquer cupid, era por si uma forma pela qual os operários se transformariam, tornando-se aptos para assumir o poder político. Há poucos momentos na carreira política de Marx e Engels que sejam mais impressionantes do que a violenta censura feita a William Wheatling, dramaticamente descrita por Anenkov, devido à sua defesa irresponsável da revolução em condições impróprias. A essência de seu argumento sarcástico, escreveu Anenkov, é de que se tratava de puro e simples engodo fazer o povo revoltar-se sem mostrar-lhe quão sólidas eram as bases para a ação. Despertar esperanças fantásticas, disse-lhe Marx, nunca conduz à emancipação desses pobres diabos, mas à sua destruição. O que conseguis com esses métodos é arruinar a mesma causa que abraçastes. O motivo da especificação de Marx e Engels de que uma mudança fundamental dificilmente seria pacífica foi dado lucidamente pelo historiador francês Migny, na introdução de A História da Revolução Francesa, que publicou em 1824. Cita, Chegado o momento de efetivar uma reforma necessária, escreveu, nota 42, História da Revolução Francesa, Londres, 1919, página 10. Nada pode impedi-la, tudo a favorece. Afortunados seriam os homens caso pudessem então chegar a um acordo. Os riscos abdicariam, os ricos abdicariam do supérfluo e os pobres se contentariam em adquirir aquilo que realmente necessitassem e os historiadores não teriam abusos ou calamidades a recordar. Exporiam simplesmente a transição da humanidade para uma condição mais sábia, mais livre e mais feliz. Mas os anais das nações ainda não apresentam qualquer exemplo desses prudentes sacrifícios. Os que deveriam tê-los pedido exigiram-nos violentamente e o bem como o mal expressou-se por meio da usurpação com toda a violência. Até agora a força tem sido a única soberana. Minet não era um historiador socialista. No entanto, um quarto de século antes do Manifesto Comunista aí está um dos princípios básicos sobre o qual Marx e Engel construíram sua filosofia social. Com eles Minet reconhecia que em certos períodos da história são necessários mudanças que caso sofram resistência serão impostas pela violência. Como eles também, Minet percebeu que as mudanças necessárias são independentes das opiniões daqueles que são obrigados a defrontar-se com elas e que é de fato raro que aqueles a quem elas contrariam desejem-lhes boas-vindas. Não obstante, de acordo com ele, onde se dá essa situação, a revolução violenta pode trazer benefícios. A usurpação do poder da classe proprietária constitui em tais épocas decisivas a fonte do bem-estar na sociedade. É esse o tema do Manifesto Comunista. Trouxe à filosofia social quatro perspectivas fundamentais. Primeiro, relacionou a necessidade de uma mudança inevitável com as causas que a provocaram. Em segundo lugar, ligou tal mudança aos estratos da ordem social cujo antagonismo recíproco é a origem principal do conflito entre os homens. Em terceiro, explicou por que era lógico supor que o conflito entre o tipo de vida do capitalismo decadente e o do socialismo nascentes seria o último estágio desses conflitos causados por distinções sociais e por que, com seu fim, começaria uma relação nova e mais rica de homem a homem, uma vez que haveria finalmente a destruição dos grilhões da produção entre a humanidade e o domínio da natureza. Por fim, os autores mostram como os homens podem se tornar conscientes da posição histórica que ocupam, deduzindo a partir daí o necessário conhecimento ao próximo passo efetivo na estrada de seu longo caminho rumo à liberdade. Ponto 9. Poucos documentos na história da humanidade resistiram tão bem aos testes de verificação pelo futuro como manifesto comunista. Um século após a sua publicação, ninguém pode seriamente contradizer qualquer uma de suas posições principais. Em todo o mundo, as crises do capitalismo tornaram-se mais frequentes e mais profundas. O fato de a América do Norte ter atingido sua última fronteira interna acarretou os mesmos problemas da Europa. Talvez em escala maior. E os nacionalismos nascentes do Oriente e do Pacífico, ao mesmo tempo que apresentam a queda do capitalismo nas sociedades industriais mais antigas, obviamente, pronunciam o seu aparecimento nas novas. No Japão ou na China, na Índia ou na Indonésia, o problema central é a miséria das massas e a nossa experiência sugere que há poucas possibilidades de uma mitigação efetiva no esquema capitalista. Também é pouco provável que, estudando-se a perspectiva da América Latina ou da África, se conclua que, em cada um desses continentes, as funções do governo sejam desempenhadas com aprovação ou no interesse dos governados. Em ambos, o vício pode honrar a virtude com a hipocrisia ocasional, mas, nos intervalos dessas homenagens, a torpeza e a violência com que os muitos são explorados pelos poucos mudaram menos a sua caracterização do que a eloquência com que procuram dissimular-se. Mas foi, sobretudo na Europa, que os princípios do Manifesto Comunista tiveram a sua mais completa justificação. Não é somente o fato de que, após duas guerras mundiais efetuadas em nome da democracia e da liberdade, tenham ambas se aniquilado completamente ou estejam em grave perigo. Tornou-se evidente que, enquanto na Grã-Bretanha e na Escandinávia, profundas tradições históricas dão à democracia e à liberdade uma força excepcional, a preocupação da direita por sua forma é maior do que a preocupação por sua substância. O Partido Trabalhista Britânico obteve uma vitória eleitoral notável ao término da Segunda Guerra Mundial. Assim, incumbiu-se da difícil missão de recomeçar a construir as bases da sociedade socialista na Grã-Bretanha, numa época em que, tendo uma grande parte da Europa sido destruída pela guerra e estando os recursos das potências vitoriosas, como a Grã-Bretanha praticamente a ponto de se esgotar, sua missão como partido socialista e como governo era exigir grandes sacrifícios de um povo já fatigado pelo imenso esforço da guerra. Para manter sua autoridade, como disse o próprio Eitel, não sei a pronúncia correta, The Labour Party in Perspective, Londres, em 1937, O programa trabalhista deve ser realizado com o maior vigor e decisão. Adiar resoluções essenciais seria fatal, mostrar indecisões ou covardias seria um convite à derrota. Um governo trabalhista deve estabelecer claramente que nada o impedirá de seguir a vontade popular. Em todas as grandes empresas, os primeiros passos é que são difíceis e é a maneira pela qual são tomados que determina a diferença entre o sucesso e o fracasso. Creio que não é apenas emoção patriótica que faz com que os socialistas britânicos sintam que aqui, como em nenhuma outra parte, será testada a veracidade de seus princípios. Foi na Grã-Bretanha que pela primeira vez na geração posterior às guerras napoleônicas a sociedade capitalista atingiu seu amadurecimento. Foi em grande parte devido à observação e à análise desse desenvolvimento que o marxismo se tornou a extraordinária expressão filosófica dos princípios e métodos socialistas. E foi em grande parte a partir dos escritores socialistas britânicos que Marx e Engels puderam compreender que os homens fazem a sua história percebendo as forças que a movem, graças a seu poder de dar uma direção consciente a esse movimento. Eiton nunca foi marxista, mas não há uma única palavra no trecho que citei que não poderia ter sido aceita de bom grado pelos autores do Manifesto Comunista. E creio que eles daí deduziriam que o primeiro governo trabalhista majoritário corresponderia aos grandes objetivos que se propunham, segundo o grau com que os colocasse em prática, com uma inquebrantável lealdade aos seus próprios princípios. Tal governo levaria o povo, mesmo nas horas de crise, a romper suas cadeias. Uma classe trabalhadora britânica que houvesse alcançado sua própria emancipação formaria a união da classe trabalhadora em toda parte e, a partir dela, finalmente, um novo mundo surgiria. Harold Lasky, Comunista Manifesto, Socialista Landmark, Londres, George Allen e União Limitada, 1961, traduzido por Regina Lúcia de Moraes para Asaharito Editores, Rio de Janeiro, 1978. Ocológico Trabalho 38